Olá, bom dia crianças! Hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os dias da semana. Vocês observaram que na nossa aulinha de ontem, quando vocês fizeram o calendário, lá em cima do calendário tinha os dias da semana, começando do domingo, depois a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, vamos recordar. Olhem aqui. Então, os dias da semana, eles são sete. Os dias da semana começam no domingo, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. O próprio nome que segunda vem de segundo dia, terça de terceiro dia, quarta de quarto dia, quinta de quinto dia e sexta de sexto dia. Então, os dias da semana começam no domingo e vai terminar no sábado. Lá no livro, na atividade que vocês vão fazer, tem algumas perguntinhas sobre os dias da semana. Aqui na página 20, olhem lá, na página 20. Então, pergunta assim, para vocês, quantos dias tem uma semana? Nós acabamos de falar. Depois, quais os nomes dos dias da semana? Qual foi o mês passado? Então, nós estamos agora no mês de maio. Antes do mês de maio, qual que foi? Qual será o próximo mês? Depois de maio, o que que vem? Então, vocês vão escrever. Qual o dia da semana que corresponde ao último dia do mês de março deste ano? Aí, vocês vão pegar o calendário que vocês fizeram ontem e vão observar qual que foi o último dia da semana do mês de março de ontem. Então, por essa atividade aqui, dá para vocês observarem. Depois, qual o dia da semana que corresponde ao primeiro dia do mês de abril deste ano? Então, vocês vão olhar num calendário que vocês têm aí na casa de vocês e vão olhar. O dia primeiro de abril, ele caiu em qual data? Em qual dia da semana? E vão anotar aí, tudo bem? Depois, o que que vocês vão fazer? Tem alguns quadrinhos aqui, ó, embaixo. Nesses quadrinhos, nós vamos fazer um ditado. Não esqueçam que eu já expliquei que números formados só de unidade, ele tem apenas um algarismo. Se for um número de dezena, ele tem dois algarismos. Números de centenas, tem três algarismos. E número de milhar, quatro algarismos. Eu vou ditar agora números de unidade, dezena, centena e milhar. Só que eles vão estar misturados, ok? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, aqui, ó, no primeiro quadrinho, escrevam aí. Duzentos e quarenta. Depois, cento e cinquenta e dois. No terceiro, dois mil e dezenove. No quarto, número três. E no último, sessenta e sete. Sessenta e sete. Dentro desse exercício número dois, tem os itens A e B. Eu já expliquei pra vocês numa aulinha o que é a ordem crescente e o que é a ordem decrescente. Por exemplo, quando eu coloco o número do número menor para o número maior, eu estou andando em ordem crescente. Por exemplo, zero, um, dois, três, ou então, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. O número está crescendo. Quando o número cresce, eu estou indo em ordem crescente. Agora, se eu vou reduzindo, eu vou diminuindo a numeração, eu estou indo em ordem decrescente. Por exemplo, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Como vocês fizeram numa atividade outro dia, que vocês tinham números grandes também, né? Com unidade, dezena, centena e milhar, igualzinho esses que eu acabei de ditar pra vocês. Vocês colocaram em ordem crescente. Vocês vão fazer a mesma coisa agora. Só que, com esses números que eu ditei, com duzentos e quarentos, cento e cinquenta e dois, dois mil e dezenove, três e o sessenta e sete. Então, na letra A, vocês vão pegar esses números do ditado e vão colocar em ordem crescente. Depois, o que vocês vão fazer? Na letra B, vocês vão pegar os mesmos números do ditado e vão colocar eles em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Crescente, do menor para o maior e decrescente, do maior para o menor. Tudo bem? Depois que vocês acabarem a matemática, nós vamos passar lá pra parte de língua portuguesa. A parte de língua portuguesa, hoje, está na página cento e oitenta e quatro, é, cento e quarenta e cinco. Abram na página cento e quarenta e cinco. Aí, aqui, ó. Na página cento e quarenta e quatro, vai falar do projeto Cantiga. Então, antes de vocês fazerem atividade, vamos entender um pouquinho. Durante esse ano, nós já trabalhamos várias cantigas. Vocês vão até lembrar agora, na hora que eu for cantar algumas pra vocês. O que é a cantiga? A cantiga é um poeminha bem curtinho, né? Próprio pra ser cantado. Então, eu vou cantar algumas pra vocês recordarem o que é uma cantiga. Então, vamos lá. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem, é uma só. Ha, 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 ró, ró, ró. Ela tem, é uma só. Ha, 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 ró, ró, ró. Ela tem, é uma só. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gostar dela sou eu. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, riu, riu. Dona Chica que admirou, cê, cê, doberrou, doberrou, que o gato deu, miau. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Agora eu vou cantar uma do mês agora que nós estamos, que é o mês junino, né? Que nós vamos entrar, que é o próximo mês. E essa vocês conhecem. Cai, 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 balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Sapo cururu, na beira do rio. Quando sapo canta maninha, é porque tem frio. Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Então essas que eu cantei pra vocês, são todas cantigas, tá? Algumas cantigas de ninar, cantigas infantis, cantigas folclóricas, ok? Agora, o que vocês vão fazer? Um bilhetinho. O que é o bilhetinho? O bilhetinho é um recadinho bem pequeno quando a gente manda pra uma pessoa. Quando a gente quer pedir alguma coisa, ou quando a gente quer dar algum recado. Não é uma carta, não. É só um bilhetinho passando uma mensagem, dando um recadinho. O bilhete, ele tem que ter o nome pra quem é o bilhete, pra quem vai o bilhete. Aí eu tenho que colocar o recadinho. Embaixo eu tenho que me despedir e colocar o meu nome e a data do dia que eu estou enviando o bilhete. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de bilhete usando o nome de alunos da nossa classe. Então vamos lá. Então esse foi um bilhetinho. Agora que vocês entenderam que bilhete é um recadinho bem pequenininho. O que vocês deverão fazer? Vocês vão na página 145, então, igual eu mostrei pra vocês, tem algumas linhas aqui, tá vendo? Vocês vão escrever um bilhetinho solicitando a um adulto aí da casa de vocês, né? Um adulto da família que vai escrever uma cantiga conhecida por eles. Vocês não vão escrever a cantiga aqui, vocês vão fazer um bilhete pedindo pra que um adulto da família de vocês escreva um bilhete, escreva uma cantiga que eles conheçam. Então eu vou dar um exemplo. Mamãe, preciso fazer um trabalhinho da escola. Poderia me ajudar escrevendo uma cantiga? Uma cantiga ou qualquer cantiga que a senhora conheça. Um abraço, Leonardo. Então qualquer bilhetinho pedindo pra alguém da casa de vocês ou da família que escrevam uma cantiga que vocês conhecem. Mas não é para escrever a cantiga, é só pra escrever o bilhetinho pedindo pra que o adulto escreva a cantiga pra vocês. É um bilhete, não é a cantiga. Tudo bem? Então tá bom. Aí eu quero agora, depois que vocês fizerem aqui, eu vou deixar agora alguns recados. No dia de hoje, na terça-feira, vocês teriam que estar vindo até a escola pra poder entregar os trabalhinhos que vocês fizeram durante essa semana e recolher os novos trabalhinhos e o planejamento. Só que o nosso dia mudou para quarta-feira, então não será mais hoje. Então quarta-feira, né, amanhã, vocês vão vir, os papais e as mamães vão vir até a escola pra poder retirar os novos trabalhinhos e entregar esses que estão aí na casa de vocês e pegar também o planejamento. Tudo bem? E dentro dos trabalhinhos que vocês receberam, ainda tem uma folhinha, que é essa folhinha aqui de matemática, tá vendo? O que vocês vão fazer nessa folhinha? É uma folhinha bem facinha. Vocês têm no primeiro exercício a casinha dos porquinhos. Então olhem lá. Tem todo o desenho aqui com vários personagens, né, e temos vários elementos da natureza. Árvore, passarinho, patinho, lagoa. Vocês vão observar tudo que tem nessa cena e depois vocês vão colocar a quantidade. Quantos porquinhos apareceu na cena? Quanto sol? Quantas florzinhas? Quanta janela? Vão ver o que que tá pedindo aqui, vão contar na cena e vão colocar aqui. Aí embaixo tem uma sequência numérica. É uma sequência de números. Então vocês vão olhar dentro da amarelinha, chama amarelinha maluca. Então a primeira amarelinha, ela começa no número 41. 41, 42, qual que tá faltando? 44. Aí tá faltando qual? Vamos colocar aqui. A mesma coisa aqui. Começou no 22, mas qual que tá faltando aqui? Olha lá. 20, 21, 22, 23. Então vocês vão seguir as sequências numéricas, vão ver os números que estão faltando e vão completar. Tudo bem? Um grande beijo e até amanhã. Um grande beijo e até amanhã.